Música Ministro de Defesa promete se completa transporte no farramento da componente de Força Terrestre, município Baucau. Ministro de Defesa, Pedro Clamar Fui, que acompanha o serviço e se festar o maior general e o maior general Calisto Santos, com o liado de Terça, ao visite de trabalho da componente de Força Terrestre, município Baucau. E a visita, Clamar Fui, promete se resolve o problema de Hira-Cnebê, da dão componente de Força Terrestre, Baucau enfrenta, nesse menos transporte, farramento, equipamento, no questão administrativa, balão. Essa estrutura força em si, problemas estruturais, não é bem, mas a Sira enfrenta, mas há questões administrativas, não é, são farramentos, equipamento individual, viaturas, transporte, baiacera, nha, raci, e no Nemos, apoio logístico, balão, sistema logístico, balão, não é, mas a Sira precisa para a Tubele, torna-se a estrutura mais eficaz e mais efetiva. Agora, a organização é normal, acontece. Uma vez que a assistência, a planeamento, a Rússia, a organização central, torna o terreno para facilitar a implementação ou a materialização. Dada, um membro do FFDT, lhe colocado em a componente de Força Terrestre, município Baucau, BC Crihumida, João Carlos Ziemann.